Filhomino Paissão Ratolha Hirakne, a fãnha-sorumá-lo o primeiro-ministro Taurumatangrua, o de informa quando o serviço Segurança Nhan e a área fronteira terrestre no capital de Lí. Governante Nehatutan, do Irlê-NB Vigora e Timor-Leste, la belédone fila Timor-Uan Hiraknebe, atumai Timor-Leste. Também é a do controle a movimentação em manhã e a fronteira terrestre, lá o seu esforço Segurança Nhan-Ded, mas B precisa de serviço remoto com o Ministério Negócio Estrangeiro na Cooperação, Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, e inclui Ministério Relevante Siraceluk. Terrestre, a semana de hoje, mais da lida. Estamos da lida, na hora de ir, na quarta-feira. Hoje não estamos, estamos, estamos. Então, temos a disseminação, temos a ordem, mas temos a disseminação, até o meu compreendor. Agora, o Sermão é Ita-Lusa, Eita-Tua projeta-ká, aroca fila-ká, eita-tua simu. Então, durante-cântese, a gente vai analisar. Ia-sira Timor-Uan, oi-reit-me consang, oi-reit-me leis, oi-reit-me leis, oi-reit-me leis, oi-reit-me simu, eita-me canaliza-se, oi-reit-me carantina. Mas dia-glium-má, dia-glium-má, eita-ne, haria capacidade absorção, quarentena não vai ter, oi-reit-me, se a gente não vai ter, então, se a gente não vai ter a controle, ele vai ter a controle. Se a gente não vai ter a quarentena, não vai ter a controle, Nós não vamos esforçar, nós vamos esforçar o serviço de segurança. Tem que mener, tem que educação, tem que... Ministério, antes do Ministro, Transporte na Comunicação, José Agostinho declara, Ministério do Transporte na Telecomunicação, lá suspende a movimentação de transporte aéreo, marítima no terrestre, tampa bem-hira suspende, timoruan e estrangeiro, se ela está a timor-leste. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, GMAN.